Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei E te atrairei A mim E te darei Novas festes Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei, eu te levantarei Filho amado, filho querido Eu te levantarei, eu te levantarei Filho amado, filho querido Restituirei tuas forças E te atrairei a mim E te darei novas vestes Filho amado Restituirei tuas forças E te atrairei a mim E te darei novas vestes Filho amado, filho amado Ai, te atrairei tuas forças E te atrairei tuas forças Atrairei a mim E Te darei Mão das vestes Filho amado Eu situirei Tuas forças E Te atrairei a mim E Te darei Mão das vestes Filho amado Eu Te levantarei Eu Te levantarei Filho amado Filho querido Eu Te levantarei Eu Te levantarei Filho amado Filho querido Filho amado Filho amado Filho amado